E todo o estado do Paraná está em estado de alerta. Curitiba deve receber até segunda-feira o volume de chuva que é esperado para todo o mês de outubro. Por isso, a Prefeitura se reuniu com a Defesa Civil em Curitiba para definir as estratégias e evitar os problemas. Na capital, a maior preocupação são as famílias que moram perto de rios e córregos. Os pontos estão sendo monitorados como forma de prevenção. Então, nós temos que monitorar isso, porque antes de transbordar, nós temos que avisar a população para que elas possam tomar ações preventivas, erguer seus móveis, sair do local, procurar um local seguro. Então, isso é prioridade das administrações regionais, junto com a Guarda Municipal, fazendo monitoramento dessas áreas para que, no momento certo, avise e auxilie a retirada dessas pessoas. E, se for o caso, encaminhe o caminho para abrigos públicos. Em reunião nesta quarta-feira, a Prefeitura de Curitiba informou que todas as secretarias e órgãos públicos estão mobilizados para atender a população nos próximos dias. Nós temos uma previsão de chuvas e ventos fortes para os próximos cinco dias. Então, eu convoquei essa reunião aqui no meu gabinete, junto com a Defesa Civil e todas as regionais da cidade, as secretarias impactadas, a de obra, a saúde, a ação social, para que a gente fique todos em alerta. E que qualquer problema que ocorra durante essas chuvas, ligar para o 153 da Guarda Municipal, o 156 é o canal oficial da Prefeitura e também o 199 da Defesa Civil, para que a gente possa atuar rapidamente. A chuva chegou com força pela manhã. Em poucas horas, houve registros de quedas de árvores em quatro bairros. Segundo o Cimepar, os ventos chegaram a mais de 47 km por hora. Na região do Tatuquara, a precipitação acumulada foi de 20 milímetros. O estado do Paraná está em alerta laranja, ou seja, pode chover a qualquer momento do dia. Para se ter uma ideia, entre esta quarta e a próxima segunda-feira, Curitiba deve receber um volume de chuvas que era esperado para todo o mês de outubro. De acordo com os meteorologistas, a média para o período é de 144 milímetros. Os temporais devem ter mais força no sábado. A primeira orientação que a gente faz é, se possível, não sair de casa. Fique em casa. Segundo, evite de fazer qualquer atividade ao ar livre nesses momentos. E também, se estiver na rua, procurar abrigos seguros. E também, se estiver na rua, procurar abrigos seguros.